A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou um projeto de lei que altera o Estatuto da Cidade para obrigar que sejam feitas, antes do asfaltamento das ruas, obras de infraestrutura básica subterrânea, como drenagem de águas pluviais, esgoto sanitário, abastecimento de água potável e redes de luz. O projeto do senador Assir Gurgax também proíbe a concessão de financiamento federal a obras municipais que não sigam essa determinação. Eu entendo que é importante, vai trazer eficiência e principalmente economia para os cofres públicos, mas acima de tudo traz uma melhoria na qualidade de vida, porque nós queremos asfalto, mas nós queremos também que sejam construídos o esgoto, a canalização das águas pluviais, tudo aquilo que passa por baixo do asfalto, para que nós não tenhamos um trabalho de refazer novamente no futuro. Outro projeto aprovado determina a realização periódica de vistorias em edificações de uso coletivo para avaliar as condições de estabilidade, segurança construtiva e manutenção. É um projeto importante, né, são edifícios acima de 50 anos de idade que tem que passar por essas inspeções periódicas, né, nós vemos aqui tantas tragédias que já aconteceram, o edifício Joelma que matou mais de 180 pessoas, recentemente no Rio de Janeiro desabou três edifícios, e estava na hora da gente fazer uma lei realmente que pusesse fim a isso. Tchau, tchau. Tchau.